As redes sociais foram inventadas por inspiração de Deus, como tudo de bom que a humanidade tem. Mas também, como a trajetória humana mostra, o diabo se introduz pelo meio. Satanás inventou o grupo de WhatsApp. Satanás inventou... É verdade, eu juro para vocês. Satanás inventou a fake news. Satanás inventou político que se elege com fake news. Satanás inventou político que acha que a internet é brincadeira. E esses bichos ficam andando por aí. De vez em quando eu encontro um e eu digo, vamos exorcizar esses seres do mal. Porque essa gente não é anedótica, essa gente é perigosa. Essa gente mata. Quem mente mata. A mentira mata. Quem faz da mentira a profissão é um homicida, é um genocida. É preciso falar com firmeza com essa gente. E essa gente está aí nesse negócio de internet, obtendo dinheiro, votos e poder. E nós precisamos dizer que nós somos arautos da fraternidade. Nós queremos uma sociedade em que haja diferenças, mas não haja ódio. E nós queremos uma sociedade em que é um homicida.